Olá, bom dia pessoal, eu sou o Wagner Raposa de Fogo e eu gostaria de mostrar algo aqui para vocês, aqui vamos entrar no YouTube, primeiramente, eu gostaria de mostrar algo no meu canal Wagner Raposa de Fogo, primeiramente vamos entrar no canal, a respeito desse vídeo aqui, Salão Illuminati em forma de pirâmide com olho, o que interessa aqui vamos ver nos comentários, tem muitas pessoas comentando que o local não pertence às testemunhas de Jeová, que é um local alugado e você pode perceber que as testemunhas de Jeová usam perfis fakes, perfis falsos, para entrar no YouTube, no Facebook, para fazer seus comentários ácidos, sem educação, teve até uma aqui que me chamou de gente retardada, eu não vi nenhuma plaquinha ali, escrito Salão do Reino, chamou de retardada, vamos ver quem que é essa pessoa aqui, ela se chama Carla Brandão, dá um zoom aqui para ver o rosto dela direito, pronto, é essa pessoa aqui, disse que não viu, não vi nenhuma plaquinha ali escrito Salão do Reino, bom, vamos entrar aqui então no maps.google.com e vamos colocar aqui a coordenada do local, local, por favor anote aí, 56.18749,9.61668, esse é a coordenada do Salão de Assembleias, uma vez está aqui, vamos dar enter, tá bom, chegamos aqui nesse local, vamos aqui acionar o satélite, pronto, aqui está o local, local, não sei como é que é a pronúncia disso daí, porque eu não entendo nada do idioma dinamarquês, mas o que eu entendo é que a pessoa aqui que me chamou de retardado, eu não vi nenhuma plaquinha ali, vamos mostrar agora para você, deixa eu entrar em tela cheia aqui, deixa eu mostrar para você, como que você pode usar o navegador no Google Maps, está vendo essa pessoa aqui, você toca aqui, ela dá uma dançadinha, certo? Vamos pegar essa pessoa pelos cabelos e soltar ela aqui, olha que divertido, aí a pessoa voando aqui, né? E vamos soltar ela bem aqui, na bolinha aqui, bem aqui, bem aqui onde está a bandeirinha vermelha, certo? Certo, opa, já estamos no solo, estamos no chão, estamos aqui no modo Street View, vamos ver então a entrada do local do Salão de Assembleias das Testemunhas de Jeová, vamos ver mais para cá, pronto, tá, vem aqui, aqui, aqui é a entrada do local, mas olha, olha só, tem uma plaquinha aqui, vamos nos posicionar nessa direção aqui e vamos dar uma olhadinha nessa placa, tá, como é que é o seu nome mesmo? Ah, aqui é, Carla Brandão, você disse aqui, gente retardada, eu não vi nenhuma plaquinha ali escrito Salão do Reino, tem uma plaquinha ali, mas está escrito índio da Marquês, vamos clicar nesse botão aqui, vamos dar um zoom nessa plaquinha, bastante zoom, certo? Jeovas Vigners, é esse nome aqui que eu não sei falar, vamos traduzir isso aqui, é, vamos ligar aqui o translator.google.com, vamos traduzir aqui do idioma dinamarquês para o português, tá legal, Carla Brandão? Na placa está escrito isso, em tradução é o local das testemunhas de Jeová, vamos voltar aqui para o mapa, ele fica lá em Silkborg, podemos aqui sair do modo solo, olha só, segurando o shift e você clica e arrasta, dá para você ver como que o salão de assembleias das testemunhas de Jeová tem realmente uma forma de pirâmide com olho, estas linhas aqui, que onde são os locais de estacionamento, eles se assemelham àquelas linhas da pirâmide da nota de um dólar, e aqui está o olho que tudo vê, certo? A birra das testemunhas de Jeová em me xingar e usar palavras de baixo calão nos comentários, vários que todos podem ver, é que esse local é um local alugado, não pertence às testemunhas de Jeová, mas vamos ver o que eu descobri? Olha só, Carla Brandão, eu tenho aqui comigo o anuário das testemunhas de Jeová do ano de 1993, eu achei uma coisa interessante aqui na página 131, em livro, de papel mesmo, livro físico, interessante aqui essa página 131, o local para congressos em Silkeborg inclui um parcialmente coberto anfiteatro com lugar para 3.500, e o salão de assembleias vizinho pode acomodar mais 900 pessoas sentadas. Esse anuário de 1993, eu tenho ele aqui em papel, mas é claro, porque algumas pessoas vão falar que tudo que os ex-testemunhas de Jeová postam na internet é fake e não pode ser, não pode dar crédito, não pode acreditar nessas palavras, porque elas são falsas, e provavelmente essa imagem que você está vendo foi falsificada no Photoshop para desviar as testemunhas de Jeová do caminho da salvação, para ir para a perdição. Não é verdade? É isso que todas as testemunhas de Jeová pensam das pessoas que saem da sua organização. Mas, vamos entrar aqui agora no site jw.org. Eu vou ensinar você como navegar por esse site, que até mesmo, infelizmente, muitas testemunhas de Jeová não sabem usar o site jw.org. Aqui em publicações, você pode clicar aqui, biblioteca online. Vamos agora acessar a biblioteca das testemunhas de Jeová. Vamos digitar aqui a palavra Silkeborg. Enter. Como você pode notar, todas essas quatro marcações aqui da palavra Silkeborg, uma ocorre aqui no anuário, yearbook 1993. E aqui no índice também está mostrando que ele ocorre lá no yearbook ou anuário de 1993. Eu já mostrei para vocês a página 131. Vamos clicar aqui com o control nesse 131. Vai abrir uma nova aba. Está mostrando o que aqui. Foto na página 131. Local para congressos em Silkeborg. Inclui um parcialmente coberto anfiteatro com lugar para 3.500. E o salão de assembleias vizinho pode acomodar mais 900 pessoas sentadas. É muito provavelmente que uma testemunha de Jeová vai falar que essa imagem que você está vendo nesse exato momento na tela é falsa. Para esses, eu convido que, por favor, por favor, acessem esse link aqui no site próprio de vocês. Tudo bem? Agora vamos ver aqui, na página 146 do mesmo anuário de 1993, a história desse salão ou salão de congressos, salão de assembleias das testemunhas de Jeová. Pronto. Local de congressos para o país inteiro. Eu acho muito improvável que uma testemunha de Jeová vai clicar no link que eu estou fornecendo. Certo? Mas deixa eu fazer a leitura para elas, então. Local de congressos para o país inteiro. Depois de completados os prédios da sociedade e havendo dois salões de assembleias para assembleias de circuito, surgiu a pergunta, por que não construir um conjunto para congressos de distrito para o país inteiro? Por que não usar a propriedade perto do salão de assembleias em Silkeborg para isso, visto que se encontra perto do centro geográfico do país? O projeto foi apresentado ao corpo governante que o aprovou. A municipalidade de Silkeborg designou um terreno de quase 16 hectares, inclusive uma ampla área protegida de grande beleza natural, a cerca de um quilômetro do salão de assembleias. Aqui estou mostrando dados da construção que vamos nos ater ao que vem abaixo. Tudo bem? Na página 146, continua. O auditório, propriamente dito, é um anfiteatro parcialmente coberto, no qual ninguém estará sentado a mais de 70 metros do orador. Tem espaço para 3.500 e no salão vizinho de assembleias, mais 900. Podem acompanhar o programa por circuito fechado de televisão. O local tem condições ideais para som, bom estacionamento e pronto-socorro, balcão de literatura e sanitários. O terreno inclui uma área de acampamento onde cerca de mil irmãos e irmãs podem dormir em carros reboques ou em tendas. Em 1º de junho de 1991, houve a dedicação. Lloyd Perry, do corpo governante, proferiu um discurso de dedicação que foi muito fortalecedor da fé e encorajador. Cerca de 4.000 irmãos e irmãs assistiram ao programa no local do congresso e 700 o acompanhavam via telefone no salão de assembleias em Herlof, Margo. Não sei como é que pronuncia isso. Tudo bem, aqui mostra claramente que é um local que é ou foi propriedade das testemunhas de Jeová. Diz aqui que o terreno inclui uma área de acampamento onde cerca de mil irmãos e irmãs podem dormir em carros reboques ou em tendas. Como nós podemos ver aqui na imagem de satélite, colocando novamente aqui nesse ponto aqui na entrada onde tem a plaquinha, podemos notar aqui, vou dar um zoom na imagem aqui, realmente é um local para carros reboques, igual o anuário das testemunhas de Jeová mostrou. e esse aqui é até a plaquinha que a moça lá disse que não conseguia ver. Vamos nos navegar aqui um pouquinho mais para frente da placa. Pronto. Aqui está a plaquinha, viu pessoal? Vamos sair aqui no modo solo. E você viu aqui o salão de assembleias que realmente foi produzido, arquitetado e construído pelas testemunhas de Jeová. Não resta mais dúvidas, né? Vamos agora ver aqui alguns vídeos no YouTube. O texto que estava lá escrito naquela plaquinha que a moça não viu. Temos vários vídeos aqui a respeito desse salão de assembleias em forma de pirâmide com o olho. Vamos clicar nesse primeiro aqui. Como vocês podem ver na musiquinha aqui, que é uma musiquinha das testemunhas de Jeová, né? Vamos tirar o som porque o YouTube pode cortar. Eu fiz uma captura desse vídeo e vou mostrar para vocês na íntegra as partes principais. Tchau. 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 Tchau.